Fala pessoal do LinkedIn, tudo bem? Eu sou o Thiago Alves e antes de começar a nossa próxima live, eu trouxe para vocês aqui um vídeo curto dos fundadores do movimento hashtag Vamos Virar o Jogo. É um movimento social para o empresariado brasileiro discutir melhores práticas e trazer um pouquinho de boas notícias que vão ajudar a mudar o futuro do nosso país pós-crise. A Regos já aderiu, várias outras empresas já aderiram e tenho certeza que a sua empresa vai aderir também. Acompanhe. Oi Thiago, obrigado pelo convite. Bom dia pessoal do LinkedIn. Eu sou o Alexandre Barsi, CEO do Grupo Vete. Venho aqui falar para vocês de um movimento que acaba de nascer chamado Vamos Virar o Jogo. Esse movimento foi idealizado também pelo nosso amigo César Souza, com o objetivo de trazer empresas para o mesmo grupo, para o mesmo movimento, com o objetivo de compartilhar ideias, melhores práticas e dividir entre várias empresas participantes para que a gente possa superar essa crise, conhecendo os cases de sucesso, as coisas que fizeram, que deram resultado, coisas importantes que as empresas fizeram para fazer esse movimento e mais do que isso, para que a gente possa fazer daqui para frente coisas inovadoras junto com as empresas. Acreditamos que o modelo a partir de agora será um modelo colaborativo, onde as empresas estarão totalmente integradas para que elas possam juntas superar todos os desafios. Conto com vocês, visite nosso site www.vamosvirarojogo.org e participe. Qualquer empresa pode participar, de qualquer tamanho, de qualquer porte. Gostaríamos muito da sua participação. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar você para chancelar a sua empresa e aderir ao movimento Vamos Virar o Jogo. É só ir no site www.vamosvirarojogo.org. É um hashtag Vamos Virar o Jogo. Porém, mais do que um hashtag, é um movimento de empresários, criado por empresários e entre empresários, que tem como propósito compartilhar as melhores práticas que as empresas estão inovando, criando, desenvolvendo, implementando, visando superar esse momento de grande adversidade que nós estamos vivendo. Também tem como objetivo estruturar algumas ideias que podem ser levadas como propostas para entidades de classe, formadores de opinião, formuladores de políticas públicas, órgãos governamentais e assim por diante. Em questão de horas, 16 grandes empresas, realmente empresas relevantes de porte, abraçaram o movimento e poucos dias depois nós já temos mais de 100 empresas que aderiram ao movimento. Então, sugiro que você realmente chancere a sua empresa, venha fazer parte, vamos virar o jogo. É o www.vamosvirarojogo.org. Não perca essa oportunidade de contribuir com o Brasil e também com as outras empresas que necessitam de ideias que possam ser implementadas e vamos superar esse momento de adversidade. Fala pessoal do LinkedIn, um bom dia a todos. Eu sou o Thiago Alves e hoje eu tenho o prazer de receber aqui numa live diferente, fantástica, com quatro participantes de maneira simultânea, os queridos colegas e amigos aqui que eu construí no LinkedIn, Mark Itaíl, André Santos e Jax Haber, para a gente falar sobre melhores práticas do LinkedIn em 2020. Olha só que bacana, para você que está chegando agora na nossa live, vai ser um super aula de LinkedIn para vocês. Queria primeiro dar boas-vindas aqui para o pessoal da live. Pessoal, seja bem-vindo à nossa live de hoje aí. Bom dia, Thiagão. Obrigado pelo convite. Bom dia, André. Bom dia, Jax. Que alegria estar aqui com vocês todas e vocês todos. Bom dia aí, pessoal. Bom dia, Jax, Mark, Thiago e toda essa galera legal do LinkedIn que a gente interage todo dia. Vamos embora. Muito bom. Olá, bom dia, gente. Querido Jax, perdão, Jax, te cortei. Pessoal, a dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados na nossa live, porque hoje a gente vai colocar aqui a tela para vocês verem algumas coisas. Mas antes eu queria fazer algo que eu já aprendi aqui no LinkedIn de melhor prática com o querido Mark Thayu, que é pedir para que todos vocês, antes da gente começar aqui, comentem de onde vocês estão assistindo essa live e marque seus amigos aqui nos comentários, no arroba, para eles poderem vir e assistir a live conosco também. Lembrando que o LinkedIn, essa plataforma de live, é uma função beta do LinkedIn que está disponível para poucas pessoas ainda. Então é muito bacana ter vocês aqui. Eu sei que o mundo está inundado de lives, né? Hoje em dia você abre a geladeira, tem uma live, você abre o guarda-roupa, tem live. E hoje a gente está trazendo o que eu chamo aqui, que também parafraseei aí do querido Mark, lives do bem. Então a gente vai trazer para vocês bastante conteúdo, bastante coisa. Então não esquece de comentar de onde você está assistindo, marca os amigos nos comentários aqui, para a gente poder tracionar mais pessoas aqui para vir assistir essa live também e se beneficiar desse assunto. Bom, antes da gente começar também, queria agradecer então pela divulgação de todos, né? Nossos parceiros de sempre, Procurement Club e a Level Group, que nos ajudaram a divulgar a própria Igual Diversidade e Inclusão do querido Jax, a Tayo Comunicação, um alô para todos os clientes da Regos e de Spaces que estão assistindo agora, que sempre comparecem nas nossas lives e também o pessoal que segue aí o André Santos, de todos os treinamentos do André, que eu tenho certeza que viram um post e vieram, correram assistir essa live aqui. Bom, sem mais delongas, nós estamos aqui para falar de melhores práticas de LinkedIn 2020. Eu queria começar primeiramente passando para o André e pedir para o que ele está vendo na plataforma o LinkedIn nos dias de hoje. Olha, Tiago, o LinkedIn evoluiu muito. Eu lembro, sei lá, 15 anos atrás, quando eu entrava no LinkedIn escondido do meu chefe, porque a gente só entrava no LinkedIn se fosse procurar emprego ou se queria sondar algum trabalho novo. Então, a gente entrava no LinkedIn assim, aí vinha alguém e a gente fechava a janela do LinkedIn. Hoje, o LinkedIn mudou completamente. Ele tem 85 vezes mais geração de conteúdo do que busca de emprego. Então, as pessoas entram para se relacionar, para interagir. Se você somar as grandes plataformas de mídia, de notícias do Brasil, o LinkedIn é maior do que a soma delas. Então, ele virou um grande divulgador de conteúdo interessante. Eu vejo que ainda é um oceano azul. Se a gente pensar que menos de 2% dos usuários do LinkedIn no mundo geram conteúdo, por várias razões. Então, caiu uma grande oportunidade de usar o LinkedIn a nosso favor. Com certeza, uma ótima perspectiva. Você, Jax, como é que está vendo 2020, esse período de quarentena e o LinkedIn aí? Bom, bom dia, gente. Obrigado pelo convite. Eu estou vendo o LinkedIn cada vez mais relevante nesse período que estamos em confinamento, em isolamento social. Então, nunca foi tão importante ter uma boa presença nas redes sociais. O LinkedIn é a rede social profissional. Então, do ponto de vista de trabalho, é super importante. E o que eu estou vendo é um aumento muito significativo das pessoas interagirem com o LinkedIn. E curiosas também, por saber. Porque, como o André Santos falou, há dois anos atrás, quando eu comecei, de fato, a usar a ferramenta, porque eu já estou no LinkedIn desde 2009. Acabei de descobrir isso hoje, né? Você me deu aquela dica para a gente ver desde quando a gente criou o perfil. Mas foi em 2018 que eu comecei a utilizar de uma forma mais correta, mais apropriada. E hoje eu estou nesses 2% que o André Santos comentou dos usuários do LinkedIn, que produzem conteúdo. Então, acho que a gente vai falar muito sobre isso, sobre boas práticas, e sobre como você pode descobrir o LinkedIn e utilizar todo o potencial que essa rede tem. Então, há dois anos atrás, a gente começou a usar o LinkedIn. E eu me lembro que a Andréia, como toda boa mulher, toda boa esposa, ela me dava bronca, né? Porque eu estava usando o LinkedIn. E ela falava assim, Por que você não vai trabalhar em vez de ficar no LinkedIn? E aí parecia que eu estava me divertindo por aqui. Não era bem assim, né? Muito bom. E querido Mark, deixa eu jogar o Mark na tela aqui para o pessoal. Oi, é. Mark, que é top voice, a pessoa mais seguida aqui do LinkedIn, que está bombando, já chegou a ter... Mark, que já teve a publicação mais vista do LinkedIn uma vez, né, Mark? O artigo mais visto em 2016, se não me engano. Ah, é uma das mais vistas. Na verdade, é o seguinte, eu acho que, pegando uma carona até no que os dois amigos falaram, eu vou chamar de amigos aqui, porque no final acaba sendo uma confraria, né? O LinkedIn, Tiago, para mim, acaba sendo também uma extensão da vida real. Não é uma dupla personalidade, até porque a gente está falando de uma rede que acaba convergindo com muitas coisas que são feitas aqui na vida, na vida real, mas ele é uma vitrine virtual daquilo que eu faço, ele é uma vitrine virtual daquilo que eu penso, mas as coisas acabam se misturando. Vou te dar um exemplo. Quando a gente faz uma coisa muito boa na vida, e a gente reproduz no LinkedIn, a gente tem mais chances de amplificar essa mensagem. Aquilo que o André estava falando, usar estrategicamente, como o Jacques falou, a gente consegue conectar pessoas com pessoas, que é o mais importante nesse momento, de pandemia. Mas, mais do que isso, a gente tem uma oportunidade de se divulgar e de aprender. Nunca os cursos que agora são gratuitos, é bom que se diga, do LinkedIn, muitos deles, nunca fizeram tanto sentido para a gente poder cooperar, para a gente poder se adaptar a esse novo mundo que chega. Então, já esqueci a pergunta inicial, mas só para complementar. Eu acredito que o LinkedIn tinha... Ele disse que você é o mais perseguido da rede. É verdade. Não, perseguido não. Tem bastante gente perseguida aqui. Eu vejo o LinkedIn como uma extensão da vida real, e se a gente souber usar de maneira inteligente, a gente vai colher frutos. Se a gente cometer o erro de usar o LinkedIn, não só de forma não estratégica, mas usar o LinkedIn para o mal, discutindo, batendo boca, trabalhando para queimar a própria imagem, a gente vai colher os frutos, essa negatividade aqui fora, na vida real. Então, cuidado quando você utiliza uma plataforma, qualquer uma, desde o LinkedIn, passando por Twitter, entre outras todas, porque isso aqui é vida pública. Existe o print, existe o WhatsApp. A pessoa printa aqui, joga no grupo de WhatsApp. E isso tem danos para o resto da tua vida. Então, sim, utiliza de maneira inteligente, ou não usa. Usar errado é tirou no pé. Verdade. Quero aproveitar também, passar um pouquinho aí da minha perspectiva para o pessoal, antes da gente começar, já com as melhores práticas. Pessoal, eu tenho uma filosofia um pouco, assim, distinta. Eu acho que eu uso o LinkedIn há muito tempo. Depois a gente vai ensinar vocês, verem aqui, há quanto tempo você está no LinkedIn. Hoje a gente fez esse teste, eu estou desde setembro de 2004. E olha só... Caramba! Exato. Eu nunca olhei para o LinkedIn como um currículo. Eu sou o dinossauro do LinkedIn. Eu sou o dinossauro do LinkedIn, verdade. Só no LinkedIn, tá, gente? Pessoal, eu nunca olhei para o LinkedIn como um currículo virtual. Eu acho que 90 e poucos por cento das pessoas olha para o LinkedIn como um currículo virtual. E aí, onde as pessoas falham de maneira miseravelmente no LinkedIn, em explorar o potencial da mídia social. O LinkedIn deixou de ser há muito tempo um lugar para você arrumar emprego, um lugar para você manter simplesmente as atualizações de trabalho. Hoje, sim, é uma mídia de interação, de comunicação, tão forte quanto outras mídias sociais. Eu sei que o pessoal muito compara hoje com o Instagram, com o Facebook, com o TikTok, com o Twitter, etc. Mas quem explora o LinkedIn de maneira correta, profissional e também sabe usar o LinkedIn e todas as... A gente vai mostrar para vocês boa parte delas aqui. Tenho certeza que tira leite de pedra e tem o mesmo impacto que você tem nas outras redes. Queria trazer um número aqui para vocês. O LinkedIn gera em torno de três vezes mais engajamento num post quando o assunto é B2B, ou seja, de empresa a empresa, do que qualquer outra mídia. Então, se você fizer um post numa mídia social tradicional para vender o seu produto, vender o seu serviço, divulgar a sua empresa, o LinkedIn traz três vezes mais engajamento e é um engajamento que tem nome, sobrenome, cargo, empresa, a gente sabe onde as pessoas trabalham. Então, isso é ouro nos dias de hoje. A gente está falando do mundo de Big Data, a gente está falando do mundo de tecnologia da informação, com inteligência artificial e tudo isso e o LinkedIn tem todas as ferramentas. Então, eu queria começar trazendo aqui, para eu trazer de volta todos os nossos palestrantes. Eu vou colocar a minha tela aqui para o pessoal ver. Deixa eu só configurar aqui, pessoal. Um pouquinho é high-tech a nossa live. Estamos já só diminuindo. É bom que os nossos cachorros estão participando juntos. Cara, eu acho tão legal porque prova que é ao vivo. O pessoal muitas vezes não acredita. Foi do Woody ou foi do seu, André? Foi do meu. Ah, tá. Eu tenho três cachorros. Inclusive, Thiago, enquanto você me pergunta... Ah, não. Aqui é o Woody. Quer que eu desligue aqui? Não, não. Relaxa. Mas o Woody, o Woody, ele pode falar também. Ele fala, né? É ao vivo. E, aliás, contando para vocês a história de, por exemplo, como eu conheci o Jax, foi através de um post sobre o Arthur, o nosso cachorro mascote, que ele fez no LinkedIn, viralizou, e, de repente, eu entrei em contato com o Jax para entender, assim, cara, vamos conversar sobre diversidade, inclusão. Eu conheci o Jax no Tinder. Olha só, eu estou colocando aqui, o pessoal aqui do Zoom não está vendo, mas o pessoal que está assistindo a live está vendo. Esse foi o post original do Jax, quando ele esteve lá no Spaces, e ele conheceu o Arthur. Você quer que eu conte essa história? Fala aí, Jax. Não, porque eu estava indo para o Spaces, o Spaces é um dos escritórios da Regus, lá na Berrine, e a convite da Elisa Tawil, a mulher, a patroa, a CEO do Mark, a CEO do Mark Corporation. Exatamente. Eu estava indo para lá, ela estava fazendo um projeto super bacana, super interessante, ela convidou eu e a Andrea para participar, e a reunião era no Spaces. Lembra disso? Eu cheguei na recepção do Spaces, e olha que, enfim, em 20 anos de vida corporativa, eu já visitei, acho que, sei lá, 90% dos prédios comerciais de São Paulo. E eu cheguei nesse prédio do Spaces, um prédio super moderno, um co-worker, e eu vi um cachorrinho super simpático, solto, no meio da recepção. E eu falei, nossa, mas que coisa interessante, porque eu nunca vi um cachorro solto num prédio comercial. E aí eu perguntei para a recepcionista, eu falei, quem é esse cachorro? Alguém perdeu esse cachorro aqui? Ela falou, não, esse cachorro é nosso, é o nosso hostess. Esse cachorro aqui, ele recepciona as pessoas. Eu falei, qual é o nome dele? Ah, é o Arthur. Aí eu falei assim, mas e quem que é o dono dele? Porque ele fica solto aí, quem cuida dele? Eu falei, bom, ele foi resgatado, ele foi... numa cidade de São Paulo, na rua, e o Thiago, que é o nosso CEO, eu nem conhecia o Thiago na época, eu fui lá para fazer uma reunião com a Elisa Tawil, que eu conheci também através do LinkedIn. E eu cheguei lá e ela falou, me contou que você adotou aquele cachorro, e você cuidou do cachorro, e você teve a ideia de colocar ele para trabalhar na Regus, para trabalhar no Space, recepcionando os visitantes. E eu tirei uma foto do cachorro, achei sensacional aquela história, e marquei o Thiago no LinkedIn, no meu post. E esse post, eu falei assim, olha, que ideia maravilhosa, já pensou se cada prédio comercial de São Paulo adotasse um pet? Não seria muito legal, porque tem tanto pet para ser adotado, seja gato, seja cachorro, e colocasse eles lá, porque até o cuidado com o cachorro é compartilhado, as pessoas dão atenção, as pessoas passeiam. E aí o Thiago viu esse post, porque viralizou, e mandou um inbox para mim, e falou assim, cara, eu dei uma olhada no teu perfil, eu dei uma olhada na Igual, na empresa que você trabalha, e eu tenho total interesse de transformar os co-workers em lugares cada vez mais inclusivos. Vamos fazer uma parceria? E isso foi um produto, uma história que se originou do Arthur, mas que se eu não tivesse colocado, como o Mark falou, isso dentro do LinkedIn, isso não teria chego até o Thiago. Então, para você ver que como as histórias, como o poder de você contar uma boa história e colocar o conteúdo dentro da plataforma, isso pode realmente escalar a tua mensagem. Olha, pessoal, e só para o pessoal que está assistindo aqui, uma melhor prática começa com um bom texto, então você pega o post do Jack, você vê que é um post bem escrito, marcações corretas de marca e pessoas, sem aquele exagero, o LinkedIn não é, pessoal, Instagram, para você marcar 40 marcas, 235 hashtags e coisa aqui, o algoritmo não funciona da mesma forma, então olha que clean, tipo, marcou a Regos, marcou o Spaces, marcou a Andréia, me marcou, colocou a foto do cachorro, o querido Arthur pousou para a foto, também ficou bonito na foto, devemos dizer, viralizou 240 comentários, muita gente compartilhando, então uma prática bacana de como uma história bonita pode ser contada de maneira correta, e não forçada, e sem aquele exagero, o Mark provavelmente pode até comentar um pouquinho, eu vou abrir aqui, Mark, aquele seu artigo, que eu acho que foi do atraso no trabalho do francês, para você comentar um pouquinho para o pessoal, deixa eu só te colocar aqui no vídeo, gente, aqui é o One Man Army, eu que estou operando tudo isso aqui, vamos lá, Mark. o verdadeiro filme que deu origem à série, esse artigo me projetou dentro do LinkedIn, eu decidi começar a usar o LinkedIn em 2015, depois que eu percebi que existia uma oportunidade de passar mensagens qualificadas para um público qualificado, não que as outras redes não o tenham, mas o tipo de mensagem dentro de uma rede B2B, o que ia além do currículo virtual, então durante anos eu recebi mensagens, fulano te adicionou no LinkedIn, mas era igual o Badoo, lembra do Badoo? Ah, não sei o que lá, te marcou no Badoo. Então, assim, para mim era uma coisa nova. Tem gente que não conhece até hoje o LinkedIn, mas hoje, com 45 milhões de brasileiros e 680 milhões de usuários em nível internacional, nível global, a gente está falando de uma das redes mais poderosas do mundo. Em 2015, por incrível que pareça, não era assim, estou falando de 5 anos atrás. Então, comecei a escrever, fiz esse primeiro artigo, o artigo viralizou, que bom, e aquilo me deu projeção. E aí eu percebi que eu tinha uma voz, independentemente das pessoas gostarem ou não, eu tinha uma voz, e aquilo me deu força para continuar escrevendo, continuar me posicionando. Esse artigo, com o tempo, me fez ganhar projeção internamente entre os editores do LinkedIn, e na época tinha um canal chamado Notícias e Opinião. Existiam canais que eram páginas, na verdade, onde eram elencados os artigos. E os meus, de vez em quando eram, assim como de outras pessoas que estão aqui. No final do ano, houve uma eleição, que na verdade é mais que uma eleição, uma seleção, chamada LinkedIn Top Voices, em que eles elencam pessoas que são, enfim, que engajam outras pessoas na rede. E isso foi muito legal, porque eu fiquei em número um na época, era numerado. E me deu muita projeção. Agora, não adianta você ter projeção e não saber usar. Não adianta você ter uma responsabilidade e usar para o mal. Então, eu me peguei muito de surpresa, porque era nova, era a primeira lista, e eu era o número um, até então não tinha sido o número um de nada na vida, só de bagunça. E eu aproveitei esse momento, então, pra reforçar as minhas mensagens positivas, pra eu conseguir acompanhar. E que bom que eu tenho haters, porque sem um hater você não tem um lover, né? Essa é uma métrica importante, mas também não adianta ter só haters. Então, eu tenho trabalhado de lá pra cá, pra eu poder também me fortalecer. Porque quando você se relaciona com o outro, é você quem cresce, né? Seja no casamento, nas amizades, você vai se conhecendo. E isso eu aprendi muito dentro do LinkedIn. É, deixa eu aproveitar então, pessoal, trazer aqui o meu vídeo. Vou fazer rapidamente aqui, então, mostrar pro pessoal que tá assistindo como criar um artigo. Então, eu tô mostrando um artigo do Mark, olha que artigo, além de bem escrito, o Mark talvez tenha um pouco de talento pra escrever artigos, assim, vou contar. É treino, Thiagão, é treino. Outros dias os caras falaram assim pra mim, pô, mas você demora 15 minutos pra escrever um texto, não um artigo, obviamente, mas um texto, eu falo, eu demoro 25 anos e 15 minutos. Porque as pessoas não sabem, Thiago, a gente costuma comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Quando a pessoa chegou lá, pô, que linda a tua moto vermelha aí no fundo, o cara não sabe o duro que você deu, o cara não sabe o quanto você pagou, o cara não sabe. Então, assim, é muito fácil olhar pro palco do outro e se comparar. Mas vai ver o bastidor, as noites sem dormir, a dedicação, o tempo que você poderia estar com a família e não estar. Bora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, assim, bem escrito. Artigo, gente, ideal, 5 a 10 minutos no máximo de leitura, não é pra colar a Bíblia ou o capítulo do pós-apocalipse aqui, entendeu? É pra manter white paper, se vocês não sabem o conceito de white paper, papel branco em inglês, procura, que é um conceito de quando você escreve um artigo no LinkedIn, é uma informação pública. Automaticamente, você está criando um conteúdo e esse conteúdo vai ser acessado por toda a base do LinkedIn e também fora do LinkedIn. Ele entra nas buscas do Google, etc. Então, é importante que o seu artigo seja super conciso, que vai direto ao ponto. Se você utilizar referências, que você cite as referências, que no final, por exemplo, faça igual o Mark, que fez super bem aqui, de destacar pensamentos e dar as referências corretas. No final, sempre levar para os seus próximos artigos, explicar quem é você. Eu vejo muita gente escrevendo artigo, ele chega no final e não fala quem é, né? Tipo, você fica perdido. Então, aqui no Mark tem essa questão, faz um link para as mídias sociais dele e olha só que bacana, esse artigo teve 15 mil likes, 1.500 comentários. Então, para quem nunca escreveu um artigo, vou mostrar o caminho para quem está vendo a tela, é super simples. Você abriu a home do seu LinkedIn, você vai clicar, deixa eu só abrir aqui, logo na página principal tem comece uma publicação ou escreva um artigo, né? Deixa só aparecer na tela do pessoal. Então, aqui ó, escreva um artigo logo embaixo de comece uma publicação. Você clicou em escreva um artigo, está aberto um caderno em branco para você desenhar suas ideias, trazer suas opiniões. Lembre-se de trazer um artigo que seja bacana das pessoas verem, se for utilizar a imagem, lembre-se de dar o crédito da imagem, né? As imagens que estão na internet não estão disponíveis se você não tiver o crédito da imagem. Algumas imagens são royalty free, você pode pesquisar no Google dessa forma, coloca um título bacana, coloca o texto bacana, terminou de fazer o artigo, publica o artigo. Ao momento que você clicou no publicar, a sua rede de contatos passa a ser notificada sobre esse artigo. E falando em rede de contatos, agora eu queria pedir para o André comentar um pouquinho. o André que já tem cento e muitos milhares de seguidores, 170 mil, André, quantos são? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre adicionar contato, que tipo de relacionamento fazer, adiciona qualquer um, não adiciona, adiciona a pessoa que você conhece, como a pessoa pode ter melhores práticas em adicionar contato no LinkedIn? Tiago, isso é uma ótima pergunta e tem várias correntes aí diferentes. Tem a corrente que gosta de adicionar só pessoas que conhecem ou que já trabalhou, ou que já foi cliente, já foi fornecedor. Tem a corrente que gosta de adicionar pessoas que não conhecem, desde que sejam do mesmo segmento, aí que não trabalham em tecnologia, eu vou adicionar só gente de tecnologia. E tem o segmento abrir para a galera que é o meu. Eu, eu. Eu também. O meu também. O meu tem de CEO, tem faxineiro, tem garçom, tem tudo que você imagina. Eu só parei de aceitar porque eu estourei o limite de 30 mil e agora a pessoa só pode me seguir. Por que eu acho isso? Primeiro que é a diversidade. Você conhece vários pontos de vista de pessoas que têm outras opiniões. Eu acho que discordar com elegância é ótimo, mal educado não, mas se o cara botar um ponto de vista é muito bom para a gente refletir. Então, isso me abre. Além disso, 50% do que eu vendi no ano passado foi de gente que eu não conhecia antes, pessoas que eu nunca tinha tido. Além de perder insights incríveis, opiniões incríveis e conhecer muita gente diferente, o diferente é legal, eu teria perdido 50% de receita se eu só tivesse aceito aquelas pessoas dentro do meu círculo. Então, eu acho que tanto para negócios quanto para abrir a cabeça e você aprender mais, é muito bom aceitar todo mundo e ter uma rede bem variada, com vários cargos, várias pessoas, vários pontos de vista. Legal. Enquanto o André estava falando, eu trouxe aqui, deixa eu botar o vídeo aqui, eu trouxe aqui a página do André, um post que viralizou aqui do André, que foi esse post que ele falou, ele levou em seis meses tudo que ele tinha colocado ali de aprendizado, ele pôs a perder e foi um dos posts dele que viralizou, tem vários do André aqui, vou trazer um outro aqui para vocês verem também. O André é o rei, o André é a Andréia, deve ser um nome, porque o André e a Andréia Schwarz são os reis da viralização desse biquetinho, tá louco? Não, não, não fala em viralização que hoje em dia pega mal. Deixa eu só... A gente não é rei de vírus nenhum, hein? Ó, deixa eu só colocar aqui para mostrar para o pessoal de boas práticas de conexão para quem não conhece bem, então você vai clicar ali para adicionar pessoas, você vê todas as pessoas que te mandaram, eu também já atingi o limite de 30 mil, então está bem difícil de adicionar pessoas ultimamente, eu estou tendo que excluir contatos de pessoas que não estão mais no LinkedIn ou que não usam foto, etc e tal, e a gente vai falar um pouquinho de perfil daqui a pouco para poder adicionar outras pessoas, mas você consegue filtrar todas as suas conexões aqui, é bem bacana, o LinkedIn ele permite buscas avançadas, então quando você vai lá na barrinha do pesquisar e você pesquisa qualquer pessoa ali, você acha a pessoa por nome, por empresa, por interesse, por tipo de coisa que ela demonstrou e isso é super legal porque você não consegue isso em outras mídias, então eu quero saber, sei lá, quem é o gestor de recursos humanos da empresa X farmacêutica eu consigo chegar nesse profissional, sendo que eu não conseguiria chegar numa outra mídia. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que eu acho que é bem bacana, aí eu vou pedir para o Jacques comentar um pouquinho, que é sobre o perfil em si, né? Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre se você tem que ser premium, se tem que assinar ou não tem que assinar o LinkedIn, eu acho que em um determinado momento quando você chega no LinkedIn, você realmente explora o LinkedIn de maneira profissional, não tem como, você acaba tendo que utilizar sim de assinaturas premium, mas isso não é necessário para você explorar o LinkedIn hoje em dia. É lógico que eu acho que no caso de todo mundo aqui, são pessoas com muitos seguidores, pessoas que criam conteúdo no LinkedIn, acabam tendo sim a conta premium, mas de qualquer forma, isso não é mandatório, o premium não traz tantos recursos adicionais assim, mas é bom você ter um perfil bonito, um perfil engajador, então eu abri o meu perfil aqui, porque talvez é o pessoal mais bonita dos quatro que vos falam, é sacanagem, mas queria que o Jacques comentasse. O que você está mais bonito é o Jacques, não é você não. Se fosse fazer uma votação na minha rede social, tenho certeza que eu quero. Mas Jacques, fala um pouquinho aí de melhores práticas no perfil aí com o pessoal. Ah, sobre perfil, bom, eu acho que é muito básico isso, a primeira coisa é a foto, você tem que ter uma foto clara, uma foto que você pareça mais bonito do que você é, obviamente, e que você tenha, que pelo menos, não, realmente, porque quando você recebe esses pedidos de conexão, eu sou como o André, como você, como o Mark, eu aceito geral, eu aceito geral, estou falando os pedidos de conexão, principalmente quando eu vejo que é uma pessoa muito fora da minha área de atuação, porque eu acho que isso é a riqueza, do LinkedIn, você está em contato com pessoas que você não estaria em contato normalmente. Para estar em contato com seus amigos, existe o WhatsApp, então você não precisa do LinkedIn para isso. A primeira coisa, eu acho, então, que é você ter uma boa foto, hoje em dia, você nem precisa, talvez, de um fotógrafo profissional, se você pegar um bom telefone, um bom smartphone e tirar várias fotos, você pode editar essa foto com o próprio recurso do telefone, de uma maneira automática, dar uma clareada na foto, e isso acho que é a primeira coisa, porque quando vem um pedido de conexão, antes de você olhar para o nome da pessoa, antes de você olhar para o que a pessoa faz, o que vai chamar mais atenção é a foto. Então, se tiver uma foto bonita, uma foto clara, não uma foto, enfim, que você não apareça direito, a chance de você, do teu convite ser aceito, ela é bem menor. Depois, eu acho que você tem que ter um headline, o headline é aquela, no meu caso aqui, aquilo que está escrito embaixo do meu nome, então eu coloquei, mais de 18 mil pessoas com deficiência, incluídas no mercado de trabalho, que é o que eu faço, aquilo a gente tem que colocar de uma forma, talvez, mais criativa, em uma frase, em poucas palavras, aquilo que você faz. O que você está fazendo aqui no LinkedIn? Qual é o teu objetivo? Então, o meu objetivo é inclusão, inclusão de pessoas com deficiência e diversidade, que é o meu dia a dia, o que eu faço na igual. Então, eu coloco as palavras-chave que são importantes e que vão, talvez, quem procurar por inclusão, no LinkedIn, o meu nome vai aparecer. E depois, é uma foto de capa, uma foto de capa bem feita, no meu caso, eu pedi para um designer montar uma boa foto de capa com a identidade visual da minha empresa, da igual. E o que eu acho também, talvez, mais importante é você ter um bom resumo sobre quem você é. Então, se você abrir o meu perfil, enfim, você vai ver uma apresentação. Então, eu começo assim, olá, bem-vindo, seja bem-vindo ao meu perfil. Se você está procurando, se você precisa incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, você está no lugar certo. Então, eu acho que isso é o básico e já ajuda muito a você ter um perfil campeão, que eles dizem. Então, um perfil que tem todas as informações completas e que vai muito além de um currículo. E, pessoal, só para complementar aqui, então, vocês que estão assistindo, na linha do que o Jacques falou, mensagem positiva, tentar sair fora da caixinha, aqui não é o seu currículo, você não tem que escrever aqui embaixo, onde tem toda a sua experiência, você não precisa colocar tudo que você faz, eu vejo o pessoal fazendo copiar e colar de currículo, né? Eu era administrador de conta na empresa tal, eu fazia isso, eu fazia o papel. Não é, você quando for para uma entrevista, você quando for conversar com o RH, etc e tal, é a tua chance de falar. Se você escrever tudo aqui, você está deixando a margem de interpretação do outro profissional. Então, aqui é para você contar a sua experiência high level, a sua experiência por alto. E esse é um erro comum dos usuários medianos do LinkedIn, é explorar as informações pessoais como se fossem informações de currículo, tá? Então, o Alvo do Jacques está bem legal, ele fala de maneira high level sobre o que ele fez. Importante, pessoal, colocar a formação acadêmica, colocar as suas competências e recomendações aqui embaixo. Tem uma coisa super bacana da ferramenta de perfil e só para a gente terminar aqui a questão de perfil, que quando você está editando o seu perfil, deixa eu clicar aqui para ir para o meu, aí vocês vão conseguir ver o que eu estou falando. Você tem a opção de, a ferramenta te ajudar o que está faltando, né? Então, você clica aqui nessa canetinha e aí essa canetinha te deixa editar o perfil e ela automaticamente vai falando para vocês se tem alguma parte que você pode melhorar, se o seu perfil é campeão, se não é. Pessoas, olha, 80% das pessoas usam essa descrição assim assada. O LinkedIn tem muito disso, vocês podem explorar isso. Isso me ajudou no começo, lá em 2004 não tinha tanta função assim, mas hoje, quem entra no LinkedIn hoje, quem está criando a conta agora, quem acabou de chegar no LinkedIn, tenho certeza que consegue se beneficiar dessa autoajuda que existe aqui. Aí eu queria falar um pouquinho, jogar agora, trazer de volta para o Mark aqui, Mark, falar um pouquinho de, eu sei que o termo não é bom, viralização, mas engajamento com a audiência. Como é que você lida com esse tema de engajamento com a sua audiência aqui? Olha, o que é importante deixar claro é o que é viralização, porque você tem várias maneiras de você ser percebido e você tem várias maneiras de deixar a tua marca, né? Então, você ser autêntico não significa você ser mal criado, você ser autêntico não significa você bater boca e ser lembrado por isso. Então, ao meu ver, acho que quem busca viralização está buscando um resultado errôneo. Na verdade, buscar o processo que é o correto. E não é o processo de viralizar, mas é o processo de ser percebido como alguém de valor. Você citou agora pouco uma palavra bem interessante, que é o mediano, ou seja, o usuário mediano. O nosso amigo Richard costuma falar muito isso, Average Joe. Ele fez até um link muito tempo atrás, um post citando o André, falando que são uns caras comuns, mas que ganharam projeção. Eu também sou um cara comum que ganha projeção. Então, eu acho que o trabalho aqui é sair do comum. O que você pode oferecer teu que é interessante, que vai tocar as outras pessoas. E a viralização, ela não tem métrica. Evidente que depois que você atinge uma vitrine, como o André, por exemplo, o próprio Jacques, você, a Andréia, quando você chega, a Elisa, a mulher, quando você chega nesse nível, óbvio que você posta alguma coisa, tem mais gente na rede, automaticamente tem mais gente curtindo. Mas isso é porque tem uma abertura de filtro. Se você, por exemplo, falar pra 10 milhões de pessoas, pelo menos 5 ou 3 mensagens, você falar pra 3, talvez uma, porque a rede social não abra, não abre essa oportunidade também. Então, a minha sugestão é, primeiro, foque no processo, no processo de você ser relevante, no processo de você se tornar conhecido por quem você é, e não por aquilo que você tem. Eu acho que esse é o primeiro passo, porque se você der a sorte, ou der o azar, de aquilo viralizar, pode ser muito bom ou muito ruim. Se você viralizar por uma mensagem ruim, nefasta, por uma besteira que você falou, azar é teu, porque isso vai alcançar uma dimensão que você não vai ter como arrumar. Não tem toalha que vai limpar essa bosta no futuro. Ela vai ficar. Agora, se você faz isso e você trabalha pra passar mensagens boas, e as pessoas percebem que existe consistência, ou seja, se é um cara consistente, íntegro, a mensagem tem valor. Recorrência, ou seja, você repete aquela mensagem até que aquilo fixe na cabeça do outro e que ele te perceba como alguém interessante, ele vai se fidelizar a você. Não adianta você mandar pra casa de alguém um bolo maravilhoso uma vez na vida. Isso fica na lembrança. Se você manda sistematicamente, naquela quinta-feira que você não mandou, o cara fala, putz, senti falta. E esse é o trabalho do conteúdo. É você criar histórias na cabeça do outro. Muito bom. Deixa eu só mostrar aqui pro pessoal um exemplo de viralização. Eu tive uma viralização bacana no começo desse ano. Eu vou até, já ensino uma outra ferramenta aqui pra vocês. Por exemplo, o LinkedIn permite pesquisar, vou colocar, Thiago Alves, chuva, você vem aqui, cliquei aqui em pessoas, vagas, conteúdo, a gente vai falar um pouquinho de vagas na frente, conteúdo, e ele vai trazer pra vocês, por exemplo, todo o conteúdo ligado a isso. Olha que legal. No começo desse ano, eu tive uma, a gente teve uma publicação que a gente abriu todas as unidades da Recursos e do Spaces quando São Paulo tava travada com a mobilidade por causa da chuva. Então a gente abriu pra todo mundo receber. E eu fiz essa, a gente amanheceu, a diretoria conversou de manhã, falou, vamos fazer, vamos, garantindo que toda a nossa equipe tinha chegado, ah, vamos abrir pros clientes, ah, vamos abrir pros clientes, nossos clientes, ah, vamos abrir pra todo mundo. Daí a gente decidiu lançar isso no LinkedIn, eu nunca tinha visto, o negócio viralizou no LinkedIn, do LinkedIn viralizou pra WhatsApp, de WhatsApp viralizou pra Facebook, por aí vai. Mas só pra vocês terem uma ideia, esse post sozinho aqui, se eu clicar nas métricas dele, ele teve 1 milhão e 29 mil visualizações. Um post que nada mais é do que um comunicado em ajuda dos paulistanos, do que tava passando, o link, até um link aí pra um site de mídia que mostra a chuva e os impactos que estavam na cidade. Então, viralização é muito da linha do que o Marco falou, de você ter o conteúdo certo na hora certa. E aí eu queria, André, passar uma pergunta aqui, o pessoal tá mandando bastante pergunta, a Patrícia da nossa equipe, como eu não estou acompanhando todas as perguntas, tá me infiltrando algumas, ela mandou um negócio aqui que eu acho que é bacana. Como não cair na tentação de tentar conseguir um número cada vez maior de conexões, priorizando somente a quantidade e não a qualidade, né, dessas conexões? Eu acho que tudo é equilíbrio. Eu, por exemplo, usei e uso ainda essa estratégia, por exemplo, o meu público-alvo são diretores comerciais, eu vendo meus treinamentos para diretores comerciais. Então, eu digito lá no campo de busca que você mostrou aí, Tiago, ali em cima, diretor comercial. Eu vou filtrando, São Paulo, que é na indústria A, indústria B, e mandava convites de conexão. Então, ali, eu tinha uma rede de qualidade bastante focada no meu público-alvo e gerei vários negócios fazendo isso. Mas eu não me limitava somente a esses diretores comerciais. Eu também aceitava o LinkedIn, ele mostra sugestões que você, ali embaixo, quando você clica em minha rede, pessoas que estudaram na mesma faculdade que você, pessoas que moram na mesma cidade que você, pessoas que estão no mesmo setor, que têm funções semelhantes. Então, eu também aceitava aquelas sugestões do LinkedIn. E, à medida que eu comecei a fazer publicações, que eu acredito que tenha sido o meu divisor de águas, e as publicações, o pessoal começou a curtir, comentar e tal, eu comecei a receber vários convites de conexão e eu aceitei todo mundo. Então, respondendo, Thiago, eu acho que é equilibrar os pratos. Você vai num pouquinho de público-alvo, um pouquinho de convite, um pouquinho de sugestão do LinkedIn, e aí você vai criando uma rede consistente. No meu caso, funcionou muito bem. Legal. E, pessoal, tem dúvidas? Eu vou jogar só aqui de volta o vídeo de nós quatro, eu já trago daqui a pouco de volta o LinkedIn, porque tem uma pergunta aqui que eu acho que é bacana, eu queria ver o ponto de vista de todo mundo. A gente falou aqui muito de perfil mediano e as pessoas estão dizendo, tá, mas eu tenho um foco em se destacar, em viralizar, e somente estar na rede para se atualizar, para curtir conteúdo. Qual que é o mínimo que essa pessoa deve buscar fazer na rede? Dando a minha opinião rápida, eu acho que assim, de qualquer forma, assim como em outras mídias sociais, perfis que não têm foto, perfis que não têm informações básicas, perfis que não têm um mínimo, eles podem ser levados como um fake, eles podem ser levados como uma pessoa que realmente não está interessada naquele conteúdo. Então, eu acho que o mínimo que você pode fazer é garantir as informações básicas do seu perfil. LinkedIn é uma rede de relacionamento profissional. Então, começa pelo propósito do LinkedIn. E aí, uma outra pergunta aqui que eu acho que o Jacques pode colaborar bastante. Jacques, o que falar para as pessoas que usam o LinkedIn como se fosse Facebook? É, isso é uma eterna polêmica, né? Querer assumir uma identidade numa rede, uma outra identidade numa outra rede. Eu sou da... Eu aprendi com o LinkedIn que quanto mais verdadeiro nós formos no LinkedIn, quanto mais nós sermos nós mesmos no LinkedIn, mais resultado você vai ter. E eu acho que não faz mais sentido nos dias de hoje você assumir uma identidade profissional. Então, no LinkedIn eu sou o Jacques, o CEO da Igual, ou enfim, um profissional XYZ. E fora do LinkedIn eu sou o Jacques, pessoal, pessoa. Eu acho que as pessoas estão precisando se identificar cada vez mais com quem elas estão lendo, né? Porque alguns anos atrás a gente se informava, sei lá, através do Jornal Nacional, através da Globo, pessoas que estavam talvez num patamar acima de nós, né? Eram pop stars. Hoje a gente se informa com pessoas como a gente, com pessoas comuns. O nosso exemplo aqui, o André, eu, o Mark, você não, né? Você já não é tão comum assim. Mas nós três aqui que somos mais reais, né? A gente é mais comum. Hoje a gente somos fontes de informação também. Então, quanto mais sincero, quanto mais verdadeiro, quanto mais, enfim, original e autêntico, né? Como o Mark falou, ser autêntico não significa você ser desrespeitoso, você ser mal educado, mas sim você colocar a sua opinião, você compartilhar os seus conteúdos e você não fingir quem você é. Então, quando você é humano, né? Dentro do LinkedIn, você não é um profissional, uma imagem, um fake, né? Quando você é humano, eu acho que isso ajuda muito a conectar e acho que também responde aquela pergunta sobre como viralizar, né? Como é que você engaja? Então, eu vejo que comigo funciona muito bem. Com a Andréia, então, funciona muito melhor. Eu acho que o caso dela é um case para ser estudado também pelos especialistas, né? De LinkedIn, porque realmente, muitas vezes ela foi disruptiva no conteúdo que ela colocou dentro do LinkedIn, ela sofreu críticas, mas ela colocou a vida dela. Como é que é a vida dela real? O que que pega, né? Não é só a questão profissional, mas o dia a dia também pega. E ela foi corajosa de se colocar lá e isso trouxe um resultado muito positivo. Não sei se o pessoal aqui concorda, mas eu acho que tanto o Mark quanto você mesmo, o Tiago, o Andréia, vocês também são muito autênticos. Vocês não ficam aqui eu falo isso, no Instagram eu falo aquilo. Na verdade... Fala, Andréia. Não, eu queria só dar uma complementaridade aqui. Concordo plenamente, eu acho que a gente está num momento, o Rogério escreveu aqui agora há pouco, é correto falar de política no LinkedIn? Ao meu ver, cada um vai escolher aquilo que fita melhor com ele. O que eu quero dizer com isso? Evidente que existe uma maneira de se portar em cada rede, mas a gente está falando de forma, não só de conteúdo. Eu não posso virar o dançarino do TikTok me comparando a crianças de 12 anos ou igual os filhos do Tiago aqui ou os próprios filhos do Jacques para depois sentar numa mesa de negociação com o CEO da Nespresso, por exemplo, ou com o CEO da SAP. Não é que eu não posso, mas existe uma contaminação cruzada. Eu também não posso ficar xingando e batendo boca em grupos de Facebook e depois querer fechar negócios no LinkedIn. A gente é contratado pelo LinkedIn e demitido pelas outras redes. A gente é demitido pelo Facebook. Por quê? Porque os headhunters e os próprios colegas de trabalho estão em todas as redes. Então, claro, você não precisa fazer o mesmo post para todas as redes, mas existe uma vestimenta, uma maneira de falar e de se posicionar um pouco diferente em cada uma. No Facebook, o pessoal não quer ficar sabendo de business. E no LinkedIn, talvez, mas você ficar postando... Agora, nada impede, como comentou o Rogério aqui, que você venha comentar sobre política de uma forma educada e adulta, porque os rumos da política interferem diretamente na economia. A pandemia está dividida numa crise de saúde financeira e mental, ela também interfere no trabalho, no B2B. Então, a gente tem que tomar cuidado também para a gente não se colocar limitações que vão impedir da gente passar mensagens que reforcem o cenário. A gente não pode ter vergonha de ser a gente mesmo, mas a gente também não pode usar as plataformas para passar vergonha, porque essa vergonha vai ser prejudicial. Então, o LinkedIn não é Facebook, obrigado. Eu realmente não pensei, é óbvio que não é Facebook, não tem o mesmo logo, não é a mesma empresa, não tem nem o mesmo tipo de azul. Agora, nada impede que você traga elementos de outras redes nessa rede social, porque no final das contas, como disse o Jacques, nós somos a mesma pessoa. Agora, é evidente, se você vai na praia, você não vai de terno, se você vai numa festa, black tie, você não vai de sunga. Então, usar a roupa daquela rede, você internalizar os elementos da rede de maneira inteligente e adaptar o teu discurso à coerência daquela rede, ao meu ver, faz todo sentido. Muito bom, ótimo ponto, parabéns, Mark e Jacques. Tem uma pergunta bem bacana aqui que eu queria aproveitar para dar uma pivotada para a ferramenta profissional do LinkedIn. Deixa eu só jogar minha tela ali para o pessoal poder ver. Tem umas perguntas, muitas perguntas no sentido seguinte, olha, eu estou procurando emprego agora, o que eu tenho que fazer, quais são as ferramentas, como que o LinkedIn pode me ajudar, foi desligado ou não, ou estou simplesmente procurando emprego, estou voltando para o mercado e por aí vai. Então, eu queria aproveitar que vocês estão vendo a tela, gente, e começar pelo seguinte, a gente já falou aqui de perfil, então a gente não vai repetir, quem está procurando emprego tem que ter o perfil bem atualizado, com as capacidades, com tudo bem colocado, porque o algoritmo entende isso, então ele vai te direcionar quando você clica ali no vagas e você procura emprego ali nas vagas, ele vai te direcionar para aquelas que têm na tua competência também. Então, se você não fizer o trabalho do dever de casa, consequentemente, o algoritmo não vai trabalhar a seu favor. mas eu queria mostrar uma ferramenta que eu acho que é super legal para quem está procurando emprego agora. Vocês vão entrar em linkedin.com barra sales barra SSI. Vocês estão vendo ali o meu topo ali em cima, onde eu estou digitando. O que é o SSI? É um negócio chamado Social Selling Index, ou seja, em português, é o indexador, ou o seu KPI de venda social. ele vai lá no linkedin, analisa o que você tem de conexão, de engajamento, de publicação, de amigos, e traz para você um dashboard. Deixa só ele carregar aqui, está um pouquinho leito, pessoal, porque a gente está fazendo tudo ao vivo aqui. Então, deixa só ele trazer, ele trouxe o meu SSI. Então, por exemplo, o que é o SSI? Painel de vendas sociais do linkedin. Olha que bacana, pessoal. De 100, que é o máximo que a pessoa pode ter na ferramenta, eu tenho 78, e tem ali, estabeleça a sua marca profissional. Eu tenho 22.53. Localize as pessoas certas. Eu tenho 15. Interaja oferecendo insights. Eu tenho 14. Cultive relacionamentos. Eu tenho 25. E o que é interessante disso? Deixa eu só ver, eu acho que o pessoal está enxergando um pouco embaçado aqui a minha tela. me dá só um segundinho. O que é interessante disso, pessoal? O SSI, ele é, então, uma ferramenta que te ajuda, com base em todos esses pontos aqui, trazer para vocês como você pode melhorar. Por quê? Porque ali no SSI, você tem como clicar em cada um desses itens que eu mostrei para vocês e assistir um vídeo de ajuda. Como que você aumenta a sua marca profissional? E aí, ele mostra passo a passo do que o linkedin tem de ferramentas para você aumentar a sua marca profissional. Ah, como é que eu acho as pessoas certas? Ele mostra passo a passo. Então, é como se fosse um tutorial para você ter um SSI maior. Quem tem um SSI maior, consequentemente, o algoritmo entende e isso vai te destacar mais. Você vai ter mais destaque numa vaga ou não. Você vai ter mais destaque numa publicação. E aí, ele vai depender do teu conteúdo, da tua relevância e tudo mais. O André, por exemplo, que é especialista em desenvolver treinamentos para as pessoas em vendas, pode comentar um pouquinho sobre uma ferramenta super bacana para quem trabalha com vendas que é o Sales Navigator. Não é, André? Perfeito. O Sales Navigator é uma solução paga do linkedin que ajuda e para mim vale muito a pena essa solução porque você consegue encontrar, por exemplo, eu vendo para diretores comerciais. Então, eu posso falar assim, olha, eu quero... Todos comerciais de empresas entre 5 mil e 10 mil funcionários em São Paulo com níveis de diretoria acima estão há menos de um ano no cargo porque pessoas há menos tempo no cargo têm mais motivação e vontades de implementar mudanças. Então, o Sales Navigator te permite ir muito mais certeiro na busca do seu público-alvo. Você consegue, então, ter uma maior... 80% de quem eu convido, 90% aceita no Sales Navigator então, sobe o meu SSI porque mais gente está aceitando o meu convite eu começo a conversar com eles via inbox e tem o retorno. Então, além do seu SSI aumentar você cria uma rede muito boa de network e faz negócios com algumas dessas pessoas. Então, eu recomendo muito que vocês usem o Sales Navigator. Se você tem dúvida experimenta por 30 dias gratuitamente a ferramenta aí no 29º dia você toma decisão se você quer continuar ou não. Para mim, vale muito a pena. Legal. Ó, pessoal, vou conseguir trazer de volta a tela aqui que tinha dado um freeze que ao vivo é assim, né? A gente improvisa aqui segurei uns 30 só que... só para o pessoal ver. Então, por exemplo, o que é importante também? Você manter consistência no seu SSI. Não adianta você fazer tudo que tem que fazer aqui e aí você atinge lá 60, 70, 80, 90 aí semana que vem você para de fazer tudo não adianta. O LinkedIn é sobre consistência é sobre resiliência é sobre você conseguir manter todas as atividades e tal e tal. Gerando conteúdo criando conteúdo consumindo conteúdo marcando os amigos comentando usando a ferramenta para interagir e aí eu queria eu estava trocando uma ideia hoje mais cedo com o Jacques a gente falou de um conceito chamado Cold Call para quem não sabe Cold Call é ligação fria quando você pega o telefone no passado passava a mão no telefone e falava o seguinte olha Oi, eu sou o Thiago posso te vender? Muitos de vocês recebem a ligação fria de operador de caixão de crédito etc, etc, etc da Regos, por exemplo só que o que acontece o Cold Call no LinkedIn ele é diferente você está falando de um relacionamento ali interpessoal tem pessoas por trás você está escrevendo não é um negócio que é só por telefone você não tem a leitura da reação da pessoa e isso vem evoluindo e o Sales Navigator ajuda a fazer um Cold Call menos Cold mais Warm Call mas a gente estava falando um pouquinho dessas melhores práticas não é Jacques? Não, eu hoje em dia quem faz o Cold Call são os robôs então o pessoal em gravação fica ligando porque acho que o humano nem aguenta mais ficar fazendo isso mas quando eu comecei a utilizar o LinkedIn quando eu nem publicava não existia esse feed de notícias de publicações era realmente um grande lugar para você colocar o teu currículo e encontrar as pessoas que você queria encontrar então o que eu fazia? isso vou te falar sei lá dois mil e sei lá dois mil e doze quando eu comecei a usar um pouquinho a ferramenta porque quando eu abri a conta eu simplesmente coloquei minhas informações e deixei lá e aí comecei a me conectar com quem eu conhecia e usando da forma totalmente errada mas o que eu fazia? eu procurava diretores de RH diretoras de RH que era o nosso meu público-alvo que eu queria vender os serviços da Igual e aí pedindo conexão para esse pessoal alguns aceitavam e aí eu fiz um script tipo assim oi, eu sou o Jacques da Igual você está precisando contratar pessoas com deficiência você está precisando desenvolver um programa de inclusão a gente faz isso e aí o que eu fazia? para cada pessoa eu só mudava o nome da mensagem então eu tinha esse trabalho que eu copiava e colava mudava o nome e eu anotava num caderninho do meu lado para quem que eu já tinha mandado mensagem então Thiago Alves mandei mensagem das minhas conexões André Santos já mandei Mark Tawil já mandei mensagem e eu passava o dia inteiro fazendo isso e eu devia falar sei lá no máximo umas 100 pessoas que eu conseguia fazer esse trabalho operacional e hoje eu não tinha praticamente nenhum retorno e hoje quando você faz um post e você conta do seu trabalho quando você enfim por isso que eu acho que a questão de usar bem a ferramenta como o André falou faça por você gerar conteúdo por você postar eu acho que isso é um tema interessante também tem muita gente que tem vergonha que tem receio que fala eu não sei se eu vou conseguir postar eu não sei o que vão pensar de mim mas quando você faz um coach simples a Evelyn por exemplo que hoje é a nossa gerente comercial ela estava um pouco resistente ela tem 16 anos então ela ela estava um pouco resistente de usar o LinkedIn e ela estava ainda muito nessa e-mail marketing e-mail e não sei o que lá e eu falei não, faz um post consegui convencê-la o primeiro post dela teve mais de 5 mil visualizações então você imagina o trabalho que ela teria para falar de um a um com 5 mil pessoas obviamente vamos dizer que 5% dessas pessoas são o público de interesse dela mas em um post ela falou com 250 pessoas interessantes eu passava o dia inteiro para falar com 100 então para vocês verem como é que funciona a ferramenta é, deixa eu jogar aqui para vocês verem pessoal só para encerrar um conceito eu queria fazer uma pergunta para o Marco eu sei que o Marco tem um horário um pouco apertado mas eu falei do SSI então só para vocês terem uma ideia no final do painel do SSI você consegue saber o teu setor o quão forte ele é na rede e a sua rede então é bom para você se posicionar muitas vezes você o SSI é um ótimo indicador para você saber se está melhor que o teu setor melhor que a sua rede abaixo ou não como você tem que se desenvolver eu devo confessar que quando eu descobri o SSI eu comecei a melhorar muito a minha interação no LinkedIn e aí tem a pergunta do milhão deixa eu jogar de volta aqui a tela que é o seguinte não existe nenhuma outra mídia social onde você encontre mais decisores de empresas se levam CFO CEO presidentes de empresa do que no LinkedIn o LinkedIn o LinkedIn pelo menos é quatro vezes mais acessado por cargos de alta liderança do que as outras mídias sociais agora não adianta sair fazendo cold call nesse pessoal a gente sabe como é que funciona etc e tal agora Mark sabendo explorar e a gente tem vários presidentes de empresa na live agora depois eu mando um alô para todo mundo aqui no final você acha que é uma boa por exemplo eu vejo muita gente tentando adicionar presidentes de empresa seguidores fundadores escritores de livro eu vejo você como radialista muitas vezes entrevistando as pessoas de manhã no teu programa lá na Jovem Pan e depois a tarde você faz um post com ela aqui automaticamente essa pessoa vira uma conexão para você como é que é seu relacionamento então com esses cargos de alta liderança no LinkedIn olha eu não saio abraçando as pessoas na rua né então assim porque uma pessoa é uma pessoa que trabalha numa empresa ou não primeiro que assim ser diretor de uma empresa representa muito pouco na verdade na hora de fazer um contato todas as palestras que eu faço os treinamentos que eu dou a maneira como eu me relaciono dificilmente eu começo pelo CEO muitas vezes eu começo pelo Purchase muitas vezes eu começo pelo Marketing às vezes pelo RH então o meio da pirâmide vamos dizer ele é muito mais nutritivo quando a gente fala em termos de lead do que o CEO que é um cara só comandando às vezes um time de 200 300 pessoas você te agotou fora da curva porque você virou o próprio reclame aqui da tua empresa você virou o próprio para-raio é você mas isso é um trabalho brutal porque as pessoas te acessam lógico tem muitos ganhos mas ao mesmo tempo é muita doação nem todo mundo tem esse tempo nem todo mundo tem essa vontade aí o que o cara faz ou a mulher coloca intermediários o intermediário sendo ruim ele atrapalha o contato quantas vezes a gente não perdeu já business negócios ou conexões porque o cara queria ser mais realista que o próprio rei estou falando de um coordenador então parte da liderança você criar uma equipe propositiva e boa para que você possa também ter bons leads boas equipes elas arrasam ou elas melhoram as empresas onde que eu quero chegar o relacionamento com o CEO você ter alguém famoso na tua rede você pode adicionar o Obama se ele não te trouxer nada esquece você pode ir falar para uma palestra para 700 pessoas se no final você fizer um pitch e ninguém comprar teu curso esquece se você entrar numa sala com 5 pessoas e são 5 decisores que vão levar a tua mensagem o teu pitch ou a tua venda para 500 outras que comprarem você está feito então é um pouco como aquele relacionamento você vai numa festa que tem 5 mil mulheres ou 5 mil homens que te interessam e você não ficar com ninguém é uma coisa você vai numa festinha com 5 pessoas e você conhece a mulher ou o homem na tua vida você ganha na loteria então eu vejo que todo o relacionamento ele parte primeiro de verdade não adianta adicionar alguém que essa pessoa tem cargo ou salário isso não quer dizer nada essa pessoa não vai te ajudar mas talvez não tenha um relacionamento no curto no médio prazo doar primeiro para receber depois seja conteúdo uma palavra de carinho entrar no radar eu estava ouvindo o André falar aqui e eu acredito e já ouvi estudos que 50% das interações de trabalho vão ser robóticas daqui pra frente como o Jacques falou o trabalho que dá você responder um pra um é muito cansativo eu estou respondendo aqui para as pessoas é maravilhoso mas está me tomando a manhã inteira que eu deveria estar trabalhando com outras coisas mas eu não quero deixar de nutrir essas pessoas então existe uma doação que você pode estar afim ou não muitas vezes a equipe que está respondendo pelo CEO você acha que você está falando com o CEO mas é um assessor ali e o cara nem abre o próprio LinkedIn então minha sugestão é faz que nem o André faz que nem o Jacques cria na tua cabeça a tua persona ideal cria na tua cabeça quem que é teu público médio ou quem você precisa atingir para chegar naquela empresa você não precisa chegar no CEO o CEO é uma pessoa só é uma pessoa é um CPF que comanda um CNPJ mas as empresas são muitos CPFs muito bom e lembrando pessoal que tem uma opção seguir que o pessoal esquece por exemplo eu acho que no perfil de todo mundo aqui só dá para seguir porque o LinkedIn limita a 30 mil conexões e a ideia é limitar mesmo você dificilmente conhece 30 mil pessoas entendeu mas o seguir é um botão muitas vezes a pessoa deixa de acompanhar a live aqui porque não clicou direitinho no seguir mas bacana ótimo ponto de vista Mark eu sei que você tem um compromisso se você precisar sair antes não se preocupe quem sai primeiro geralmente é quem a gente fala mal no final então fica tranquilo eu preciso sair agora que eu estou com o compromisso pela SAP Thiago eu queria antes de mais nada te agradecer pedir desculpas que eu vou ter que sair um pouquinho antes aí você me desconecta daí agradecer vocês todas vocês todos que estão aqui na live dizer que é um prazer uma honra estar dividindo essa mesa com vocês porque cara é assim vocês são gente da melhor qualidade primeiro e depois profissionais de alta complexidade eu fico muito feliz em ter vocês como amigos primeiro e depois na rede além de vocês serem lindos queria deixar Thiago dois endereços arroba MarkTawil no meu Instagram arroba MarkTawil para que a gente possa se conectar também em outras redes além daqui e também estou no Twitter com esse arroba e além disso eu tenho um grupo no Telegram que eu queria muito que vocês participassem a gente atinge hoje 2.300 pessoas é um canal não é um grupo chamado Auto Performance com o U tudo junto Auto Performance você clica entra e eu dou dicas todo dia de comunicação de produtividade para pessoas e negócios é isso obrigado viu o Diornal tudo bom obrigado a você Mark pessoal fica aí porque ainda tem conteúdo bacana para a gente passar aqui em alguns minutos obrigado Mark pela participação pessoal uma coisa legal de vocês verem se vocês entrarem ele ainda está vamos esperar ele sair para falar mal peraí eu desconecto você vai tudo bem pode sair tchau beleza bom sem o Mark agora a gente pode começar a falar sacanagem pessoal deixa eu jogar aqui para vocês verem se vocês entrarem no site esse que eu estou mostrando aí ó linkedin.com barra psettings barra vocês veem as configurações da sua conta o linkedin diferentemente de qualquer outra mídia ele permite você configurar a privacidade das suas postagens de cima e embaixo quem pode ver quem não pode ver o que pode ser visto das suas coisas é bem legal galera e por favor configurem corretamente quem está entrando no linkedin agora configurem a questão de segurança de duas etapas para você ser notificado se alguém tentar entrar no teu login em outro lugar no linkedin não acontece tanta clonagem quanto em outras mídias mas é sempre bom né precaução nunca é demais e olha que legal você pode ver aqui desde quando você está no linkedin eu estava falando que era desde 2004 30 de setembro de 2004 já fazem 16 anos que eu estou no linkedin para você ter uma ideia estava na versão beta estava não chama nem linkedin era linkedin beta mas olha pessoal uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é essa ferramenta aqui o elevate na verdade quando você clica aqui nesse cantinho na direita deixa eu tirar a faixinha do ao vivo aqui para ficar melhor para vocês verem essa faixinha da direita ela traz as outras soluções do linkedin então você tem soluções por exemplo como anunciar uma vaga então para quem for profissional de RH quiser anunciar uma vaga bonitinha e divulgar essa vaga na rede do linkedin de forma que as pessoas encontrem essa vaga você tem os grupos quem lembra dos grupos do orkut tem grupos do linkedin também que aliás é uma super ferramenta para quem sabe trabalhar bem os grupos você tem uma questão também aqui por exemplo do elevate que é para quem é profissional da mesma empresa por exemplo eu tenho uma empresa com 100 funcionários mil funcionários e eu quero saber o engajamento de todo mundo e eu quero incentivar essas pessoas a postarem é super legal eu modéstia a parte sempre uso bastante o elevate e na regra do global eu lidero o ranking há pelo menos 16 meses no elevate para vocês terem uma ideia então realmente eu levo isso a sério e a ideia é aumentar a visibilidade da empresa e tudo mais você tem essa questão de insights onde você pode trazer dicas profissionais e tudo mais anúncio para quem quer realmente colocar dinheiro anunciar no linkedin igual anuncia em outras mídias e por aí vai e aí tem outras coisas tem soluções de talento tem várias outras coisas aqui tem várias pessoas me mandando mensagem aqui agradecendo a live pedindo link etc e tal antes de eu mostrar aqui eu queria falar de ao vivo tem muita gente falando aqui assim como é que faz para fazer live no linkedin antes de passar para esse ponto eu vou até mudar o meu background aqui para fazer uma sacanagem com o pessoal queria pedir para o André comentar um pouquinho André a gente falou aqui de basicamente muitas ferramentas e você vende muito treinamento como é que fica essa questão por exemplo de venda no linkedin desses treinamentos você geralmente leva esse pessoal para uma outra plataforma ou depois você faz com que eles se conectem de volta aqui como é que se trata essa parte ótima pergunta Thiago fiz até uma pesquisa com o pessoal eu quando começou o coronavírus eu estou em quarentena quase dois meses e eu entrei em pânico porque todos os clientes cancelaram do dia para a noite cursos presenciais e ainda não tinha o meu online e falei a receita foi a zero fiz até um post sobre isso e aí eu resolvi lançar cursos ao vivo comigo já fiz sete turmas e estou gravando no online perguntei para o pessoal em cada turma aí fui lá para o zoom do linkedin eu esquento vou lá para o zoom pessoal como é que vocês vieram parar aqui 50% vieram parar porque seguiam o meu conteúdo então o conteúdo já vendeu sozinho 40% eu fiz uma abordagem comercial e a pessoa já me conhecia e topou e 10% apenas foram contatos que eu nunca tinha me relacionado e que resolveram comprar então como é que eu faço eu normalmente quando abordo comercialmente alguém eu já tenho algum relacionamento ou a pessoa já me segue ou já viu alguma publicação minha então fica muito mais fácil fazer negócio porque não é o técnico que vende eu posso ser um ótimo técnico se o santo dele não bater com o meu ele não compra então o que vende é a emoção é a conexão se a pessoa tem alguma empatia pelo que você escreve ou gosta de você ou o santo dele bate com o seu ele já tem 80, 90% de predisposição de consumir alguma coisa que você vai vender por isso que eu acredito Tiago que você vender no linkedin é uma soma de estratégias você faz uma abordagem ao mesmo tempo você escreve e eu nunca vendo dentro do linkedin para mim o linkedin é para marcar uma reunião fora a venda ocorre fora do linkedin então eu vou no microsoft teams eu vou no zoom eu vou em algum outro lugar para bater um papo fora do linkedin você começa o relacionamento no online e terminava no offline mas agora a continuação é no online mas em outras plataformas muito bom ótimo ótimo ponto pessoal eu trouxe aqui muitas perguntas sobre como faz live no linkedin aí eu trouxe aqui um fundo digital para vocês verem aqui que bacana mas na verdade é o seguinte gente a live no linkedin ainda é beta não está disponível para todo mundo olha o mumu aqui o dia que ele esteve lá no spaces apresentou no spaces trouxe um videozinho dele aqui no fundo olha que bacana a tela do mumu ela mexe olha só não é um fundo digital só a gente consegue mexer mas a verdade é o seguinte a live ainda é beta para você se inscrever para tentar fazer live no linkedin você vai lá na seção de ajuda do linkedin clica lá em quero fazer transmissão ao vivo você coloca todo o conteúdo que você quer transmitir e você consegue com base nesse conteúdo conseguir ou não a aprovação para fazer essa live vou adiantar para vocês não é fácil muitas vezes as pessoas recebem vários não eu mesmo recebi umas 4 ou 5 vezes não eu sou um pouco insistente o Jacques mesmo a gente estava conversando sobre hoje que tem uma fila o pessoal está liberando aos poucos mas a verdade é que assim a própria Andréia não ganhou ainda a própria Andréia top voice 2019 está na fila agora mas a live no linkedin é o que o meu plano de fundo traz para vocês aqui um horizonte perfeito todas as outras mídias estão saturadas de live no momento então é o que eu brinquei do Instagram você abre a geladeira tem uma live e tudo mais aqui não a gente está falando do ambiente profissional a gente está falando de poder explorar o mundo de conexões aqui é legal você trazer qualquer tipo de tema você pode falar de coisas que são sustentáveis coisas ligadas a emprego etc e tal ambientes de trabalho muita gente falando aqui de bolsa e tudo mais ficar sozinho não é um lugar para solidão é um lugar para você efetivamente fazer conexões explorar essas conexões cada vez mais então queria só lembrar vocês de ir na sessão de ajuda e buscar você viu só estou ficando agora foi espontâneo isso aí não foi o mesmo vou fazer um merchan aqui hoje minha moto não está aparecendo eu coloquei ela aqui de fundo digital muito bom bom pessoal eu acho que a gente cobriu boa parte dos comentários e tudo que a gente recebeu aqui nesses dias eu queria jogar pedir para o Jacques fazer considerações finais antes da gente ver enquanto eu passo as últimas perguntas do pessoal aqui eu achei fantástico esse papo por mim eu ficaria aqui mais um bom tempo aprendi muito também com você com o André com o Mark é sempre a gente está sempre em contato mas está sempre aprendendo mas o que eu queria destacar uma coisa que a gente pode até falar numa próxima é além de todas as ferramentas que você falou eu acho que o principal do LinkedIn onde você explora mais ele é gerar conteúdo não tem jeito você pode pedir conexão você pode ver todo o teu SSI você pode comentar nas publicações você pode enfim fazer mil coisas mas enquanto você não publicar enquanto você não utilizar essa ferramenta não se expor você tem que se expor de alguma forma você tem que publicar você tem que escrever você tem que gerar conteúdo relevante porque isso é a melhor forma para você escalar a tua visibilidade para você construir uma reputação uma presença trabalhar sua marca pessoal então como o André falou no post dele hoje mais cedo há dois anos atrás essa live se a gente fosse falar olha há dois anos atrás você vai fazer uma live com essas pessoas isso pareceria impossível e cada um aqui do seu jeito encontrou o seu caminho para ir publicando para ir aparecendo para ir impactando a vida das pessoas e para gerar negócios também que é o objetivo de todo mundo seja conquistar um emprego seja gerar um negócio seja conquistar uma conexão e sem publicar isso se torna muito mais difícil então eu acho que aqui tem um bom um bom resumão de como aproveitar o potencial dessa ferramenta mas fica a dica comecem a publicar comecem a entrar nesses 2% de usuários que o André falou que vocês vão começar a entender e perceber o impacto que essa ferramenta pode ter na geração de oportunidades muito bom pessoal passei algumas perguntas um abraço para o Diego o senhor da Ducati ele entrou na hora que eu mostrei a moto então é timing perfeito muito bom pessoal brincadeiras à parte a gente teve já 1360 pessoas que assistiram essa live 485 comentários na hora que eu olhei está subindo entendeu então é uma live realmente de expressão acabei de checar aqui com as outras lives que estão acontecendo e a nossa live é a live número 1 no LinkedIn Brasil no momento em termos de visualização isso tudo Thiago 1.200? 1.361 pessoas na hora que eu chequei agora deve ter mais mas você tem alguma ferramenta para checar comparar? temos na hora que você na hora que o seu perfil fica disponível para fazer live você tem acesso aos metrics as métricas de live então ele mostra a sua live e as outras lives que estão acontecendo no momento e você tem como comparar semana passada a live que eu fiz aqui com o querido Fura da XP a gente bateu a live do ministro que estava dando a entrevista lá para o Itaú BBA foi bem bacana então as lives do LinkedIn igual eu falei pessoal ninguém está falando mal aqui de outras mídias a gente está aqui para falar de LinkedIn vocês estão no LinkedIn não no Instagram não no Facebook não no YouTube entendeu? não no Twitter não no TikTok vocês estão no LinkedIn a gente está falando de LinkedIn eu sei que o pessoal está falando ah Thiago você falou mal da live do Instagram não, não falei mal eu só quis dizer que é o seguinte aqui no LinkedIn a gente está falando com o público selecionado e a gente está falando efetivamente no oceano azul uma vez que você está falando numa ferramenta que tem pouquíssimas pessoas habilitadas para fazer transmissão ao vivo e é uma ferramenta de conteúdo muito mais do que uma ferramenta que leva em consideração tudo aqui no LinkedIn é muito difícil tracionar memes piadas etc e tal porque as pessoas não tendem a compartilhar como em outras outras mídias em compensação conteúdo bom conteúdo social boas práticas corporativas até passei um vídeo aqui para vocês na entrada do hashtag vamos virar o jogo movimento social de união entre as empresas para discutir melhores práticas para o Brasil do futuro ser diferente para a gente se unir para que o Brasil que sair da crise seja o Brasil que a gente quer isso viraliza no LinkedIn isso ganha atração eu tenho certeza no LinkedIn que no Brasil se eu não me engano o Brasil é o terceiro maior país para a mídia social né André e aí eu queria aproveitar e pedir algumas considerações finais aí do André também eu concordo com o que o Jacques falou escrever conteúdo para mim de todas as técnicas que eu usei continuo usando é que fez a diferença outro dia me ligou me ligou não me mandou uma mensagem pelo LinkedIn André eu quero contratar você eu falei é por quê? ah eu sei que você mora em Atibaia casado com a Patrícia tem três cachorros já teve depressão saiu da depressão quebrou duas vezes voltou eu falei o cara sabia mais da minha vida do que eu eu falei nossa mas o que isso tem a ver com você me chamar ele falou não primeiro que eu me identifico com a sua história porque algumas dessas coisas aconteceram comigo segundo se eu chamar um super-homem para falar para o meu time de vendas eles vão jantar a pessoa eu preciso de um cara casca grossa que fale dessas coisas que faz parte da vida cair se levantar foi aí que eu me dei conta que tudo que você escreve contribui para você criar sua marca pessoal eu sou uma pessoa que não separa o André profissional do André pessoal eu sou um só eu misturo muitas histórias com casos pessoais e casos profissionais então eu encorajo essas mil e poucas pessoas que estão aí nos vendo que escrevam se você tem medo escreve com medo mesmo se você tem insegurança o pior que pode acontecer depois é deletar o seu post ou alterar o seu post escreve experiências pessoais profissionais superações tem tanta gente precisando de ajuda então você às vezes escreve uma história uma dificuldade que você teve que você superou você dá uma esperança para aquela pessoa que está lendo e a pessoa passa a te agradecer por aquilo escrevam porque realmente essa só 2% dos usuários do LinkedIn escrevem é muito pouco por favor escrevam e aumentem esse percentual com certeza pessoal eu queria passar algumas considerações para vocês também então assim muita gente comentando a live fica gravada? fica a live vai ficar disponível nesse mesmo link vocês ainda precisam o pessoal tem que fazer tem muita gente entrando agora na live comenta aí de onde você é de onde você está assistindo marca os amigos aqui no arroba para eles assistirem a live também essa é uma das belezas do LinkedIn a live virou um conteúdo do LinkedIn a partir de agora pronto ela está disponível enquanto ela estiver lá no perfil vocês podem compartilhar pode jogar na sua rede outras pessoas podem se beneficiar desse conteúdo que a gente criou hoje aqui ao vivo na raça com toda essa tecnologia também muitas pessoas aqui mandaram perguntas no final aqui que a gente respondeu no começo da live então eu sugeri para vocês voltarem depois que a gente acabar a live voltarem no vídeo a gente falou bastante de como abordar cliente como abordar abordar Headhunter como preparar o seu perfil as ferramentas profissionais do LinkedIn que tipo de post é legal fazer o que não é legal fazer os cuidados que tem que tomar para viralizar algo ruim como viralizar algo bom escrever artigo não escrever artigo a gente mostrou SSI que eu tenho certeza que boa parte de vocês não conhecia foi um conhecimento novo a gente falou aqui de Elevate a gente falou aqui de procura de emprego a gente falou de uma série de coisas que eu acho que em uma live tão grande eu nunca tinha passado tantos temas ao mesmo tempo mais uma vez pessoal a ideia era trazer os feras do LinkedIn a gente trouxe aqui querido Jax Haber um abraço para você Jax para André tudo de bom para vocês nesses dias para os seus filhotes também um abraço André André que fez inveja para a gente mais cedo mostrando imagens ali de onde ele está muito verde está fazendo a quarentena para desintoxicar o pulmão queria agradecer vocês que ficaram aí firmes e fortes acompanharam a live lembrando mais uma vez o conteúdo fica disponível é só voltar assim que eu encerrar a live ele já fica disponível vocês podem voltar e assistir manda comentários se vocês tiverem alguma pergunta para o Jax para mim para o Mark ou para o André marca a gente coloca lá um arroba é assim que marca arroba Jax Haber tem essa pergunta faz na própria live o Jax vai ser notificado ele vem e comenta então olha que legal a gente consegue manter essa live viva e ainda com interação durante muito tempo um dos benefícios do LinkedIn coisas que só o LinkedIn faz para vocês e mais uma vez agradecer os nossos parceiros opa deixa eu divulgar a live da semana que vem vocês vão adorar pessoal de coração vou estar trazendo aqui nem o Jax nem o André sabe ainda eu vou estar trazendo aqui o filho do pintor Portinari o João Cândido Portinari que recém completou 80 anos para contar as obras do pai mostrar o projeto Portinari mostrar como foi a idealização do projeto Portinari e mostrar o legado que o pai dele e que ele e a família dele está deixando para o mundo é uma live imperdível eu tenho certeza que todo mundo vai se emocionar quando eu conheci o João eu me emocionei e ele vai estar aqui com a gente semana que vem 11h30 da manhã na terça-feira mais uma live do Bem essa é imperdível hein Jax essa é imperdível imperdível não a gente adora a Archi e o André também e a Patrícia é artista plástica aqui ela já deu um berro quando o Tiago falou ela já deu um berro aqui e quer participar muito bom então João Cândido um abraço eu vou organizar tudo com o João certinho vai ser uma live bem legal a gente vai estar bem high tech a gente vai mostrar bastante do projeto das obras vídeos ele vai trazer um vídeo de quando ele era criança com o pai dele pintando no fundo cara vocês vão adorar vocês vão se apaixonar pelo projeto como eu me apaixonei no momento que eu conheci apresentado pela querida amiga Isa Drummond pessoal mais uma vez agradecendo aí todo mundo que ajudou a gente a divulgar né então a Tawil Comunicação Regos Spaces os clientes um alô pra todos aí Procurement Club a Level que nos ajudaram mais uma vez a divulgação pessoal da Inter Club que deve estar aí da Meetings também lógico a igual diversidade querida igual e pessoal agradeço mais uma vez a presença de todos aqui até a próxima live eu vou deixar uma telinha de fundo que vai ficar mais uns minutinhos só pra gente poder encerrar a live sem cortar a cabeça de ninguém aqui não você tá demais hein Thiago parabéns você tá sendo disruptivo nas lives aqui somos live high tech rapaz sabe como é que é né pois eu quero aprender como é que eu faço essa tela virtual ficou bonita fala a verdade e eu aprendi antes de eu encerrar a live aqui eu vou mostrar pra vocês tenho certeza que o pessoal vai gostar aprendi a colocar vídeos na tela virtual olha o Mumu aqui fantástico né fica muito bom mostra a tua estação de trabalho mostra a tua estação de trabalho tem tanta coisa não dá pra virar mas olha professor pardal professor pardal das lives a gente tem aqui essa luzinha aqui aliás eu vou dar um life hack pra vocês pra quem não sabe o que é life hack life hack são dicas de vida pra você improvisar quem não tem essa luz de led essa luz eu comprei na internet foi baratinha 50 reais liga no USB no computador eu tenho um monte mas quem não tiver ó o André tem uma também você vai baixar você vai entrar no YouTube na sua TV todo mundo tem uma TV smart e você vai digitar vai digitar ring light né de luz em anel ring light tem vídeos que usam todo o brilho da sua TV em formato redondo pra te iluminar e você grava o vídeo na frente da TV fica perfeito fica muito legal fiz um teste ontem então quem quiser uma saída aí serve pro computador também o brilho do computador não é tão forte como uma TV mas quem tiver uma TV grande faz isso que eu te falei entra no YouTube digita ring light o vídeo fica passando o light ilumina super bem é um life hack pessoal muito bom muito bom então gente é isso aí eu vou te mandar um aqui já desse aqui pessoal mais uma vez obrigado um prazer ter todos aqui espero que vocês tenham gostado do conteúdo quem gostou compartilha a live clica aí no compartilhar joga pra sua live pra toda a sua rede vai ser bem bacana e lembrando que o conteúdo tá aqui então quanto mais pessoas compartilharem a gente vai viralizar essa live aqui também né vamos manter a live a live estou aí senhores mais uma vez um grande abraço vou jogar uma telinha aqui só antes de eu encerrar valeu se o seu filho é o mais grande eu... ae... Tchau.